Oi galerinha, aqui é a Ká, eu já tô aqui com a dupla Mariana e Matheus, bem-vindas e aí de cá. Oi gente. Que prazer, viu, tá aqui com você, com essa galera linda de Tupã, hoje tem. E gente, fala um pouquinho, vocês são irmãos, mas como que surgiu o interesse pela música e quem falou assim, vamos fazer uma dupla, como que vai ser? Olha Ká, nós somos irmãos, somos lá de Londrina, Paraná, cantamos juntos desde bem pequenos, sabe? Mas Mariana e Matheus profissionalmente são oito anos, mas como você falou assim, como surgiu esse interesse, lá em casa, pela música eu fui o primeiro. A Mariana começou levando eu nas aulas lá de teclado, violão, bateria, depois ela também sentiu esse interesse. E daí não paramos mais, começamos na igreja, ajudamos até hoje, né Mariana? Exatamente. Louco assim, dentro de casa só nós dois mesmo, viu Ká? Depois, enfim, nossos avós, par de mãe, de pai, tocavam, a gente ouvia, né, ouvia falar assim, tocava sanfona, viola. Mas aí na estrada, né, com banda assim, nós desde pequenos mesmo. E o legal assim, que a música de vocês, tem música romântica, tem batidão, tem um pouco de tudo, né? Tem vários hits. Qual das músicas de vocês é aquela mais especial que vocês mais gostam? Ah, tem de tudo. Não, assim, o nosso trabalho sempre foi muito democrático, a gente gosta de tudo um pouco. Então tem moda apaixonada, tem moda pra galera dançar, animada, né, enfim. E assim, todas as músicas que a gente trabalhou, né, desde o começo de Mariana e Matheus, são muito especiais pra nós, né? A gente gosta de lembrar da vida do solteiro, né, depois, enfim, Paredes Pintadas, eu posso dizer que é uma música muito especial pra nós, né? Porque todo mundo canta junto, todo mundo lembra também, tem muito a ver com muitos casais, né? Eu acredito que Paredes Pintadas é a mais especial mesmo. Concorda também? Concordo, concordo também. Bom, e fala um pouquinho do DVD de vocês, nosso mundo, né? Conta um pouquinho pro pessoal esse mundo de vocês, como que foi, como foi a recepção, como tá sendo? Menina, foi um DVD, assim, feito com muito carinho, oito músicas inéditas aí. Gravamos perto de Londrina, lá, numa fazenda, lá numa casa, lá dos grandes amigos nossos, lá. E assim, foi um DVD muito simplesinho, mas assim, com todos os nossos fãs e amigos ali perto, que são o nosso mundo, né, que as músicas nossas, nossa família ali por perto, nossos fãs, que representam ali o nosso mundo, né? E graças a Deus deu muito certo também surgir essa música, né, com esse nome, que é do Diego Souza e lá do Juliano Freitas, também, lá de Londrina, que deu esse nome pra esse DVD. E a gente pode esperar mais alguma novidade, agenda de shows, onde pode achar o trabalho de vocês? Olha, turma, fiquem ligados, né, nas nossas redes sociais. Mariana e Matheus, Matheus sem H, simplesinho, arroba Mariana e Matheus. Porque a gente tá sempre, sim, mostrando novidade, contando novidade pra galera. Atendemos a pedidos, fazemos sempre covers também no YouTube, enfim. Esse trabalho agora nós lançamos em março, né, tamo trabalhando o tal do ex, né, todo mundo pode conferir também no YouTube. Então a gente espera aí trabalhar mais um pouco esse projeto, mas com certeza tá pra vir música nova, a gente não para, né? Não pode parar, né, cara? Para! Aos amigos do Universo Team, cara, toda a sua equipe, um beijo carinhoso aqui de Mariana e Matheus. Obrigado, cara, obrigado, Universo Team, um super beijo pra vocês. E curtam essa aqui assim, ó. O tal do ex é desgramado, é só beber que liga todo apaixonado, se declarando, falando tudo embolado. Eu só posso tá pagando os meus pecados, eu só posso tá pagando os meus pecados, o tal do ex é desgramado, é só beber que liga todo apaixonado. Se declarando, falando tudo embolado, eu só posso tá pagando os meus pecados, o tal do ex é desgramado, é só beber que liga todo apaixonado.